Olá desenvolvedores e desenvolvedoras, tudo bem? Meu nome é Gabriel Faraday e este é mais um vídeo da série Gabriel Responde onde eu respondo perguntas que o pessoal me enviou, especialmente para essa série sobre carreira, sobre desenvolvimento, sobre uma série de assuntos e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, dessa forma o YouTube vai te avisar toda vez que eu disponibilizar algum conteúdo novo e se você assistindo o vídeo, gostar do assunto, gostar da forma que foi abordado deixa um like, assim o YouTube entende que é um conteúdo legal e vai fazer com que ele chegue a outras pessoas também Bom, a pergunta de hoje foi a seguinte O que um júnior precisa saber para fazer entrevistas mais confiantes? Bom, acredito que quando você é um desenvolvedor júnior você, eu entendo, em tese você não vai ter muitos anos, muito tempo de experiência você não tem muitas vivências práticas em projetos reais, profissionalmente falando Qual que é o melhor caminho, no meu ponto de vista, para que você se sinta mais confiante? É prática, não tem muito confiante disso, para você passar por perguntas técnicas, provas técnicas, desafios técnicos você tem que ter um pouco de prática Prática em lógica, prática em uma linguagem específica, num framework específico e assim por diante Então, o primeiro ponto seria estudar Eu já falei em outros vídeos aqui da série sobre qual linguagem escolher, qual caminho seguir e coisas desse tipo Mas falando especificamente assim, digamos que você já escolheu uma linguagem ou você já se diversificou nas linguagens ou plataformas e assim por diante E agora eu estou no ponto realmente de fazer entrevistas Se você estudou, pratique E ao praticar você vai gerar insumos para que você crie o que o pessoal chama de portfólio Isso vai te abrir alguns caminhos, vai te facilitar Porque assim, quando uma pessoa tem anos de experiência Geralmente na entrevista as perguntas vão ser em cima dessa experiência Dessas experiências, os projetos que a pessoa participou Ah, me fale uma situação que você usou, mensageria Por que você usou? Qual ferramenta? Mas explica um cenário que não precisa e assim por diante Um júnior não vai ter tantas experiências assim Então a forma dele comprovar que ele pelo menos tem uma noção Já fez, já botou a mão naquela tecnologia em si É através desse portfólio Mas uma outra dica que eu dou É assim, hoje em dia tem muitos Muitos bootcamps Muitas plataformas de open education De cursos online e tudo mais Se você vai fazer um curso, por exemplo, de Java E a pessoa ensinou lá você a criar uma aplicação em Java e assim por diante Não fica só naquilo Tente não só ficar naquilo que a pessoa ensinou ali Tente complementar, tente botar a sua assinatura ali Modifique, tente ir sempre um passo além do que a pessoa ensinou Isso vai te ajudar, vai te forçar a aprender a buscar conteúdo na internet Ah Gabriel, mas como que eu vou fazer isso? Cara, o Google está aí, busque lá Pense um exemplo, tá? Digamos que a aplicação, o curso te ensinou a criar uma API Para fazer o cadastro, inserir um cliente no banco Por exemplo, inserir e listar Ah, mas e se eu quisesse alterar esse cliente? E se eu quisesse remover esse cliente? Às vezes o curso não chegou nesse ponto Mas procure na internet Tente ir achar outros meios Documentação e assim por diante Artigos E tente dar um passo a mais Isso vai te forçar a aprender E você sempre vai agregar um pouco além Então, enquanto desenvolvedor júnior Você não tendo experiências práticas Profissionalmente falando Os estudos e esses projetinhos que a gente faz à parte E que vai complementando ali o nosso GitHub Isso é o que vai agregar e vai te ajudar a ter mais confiança Para no momento de uma pergunta técnica, de uma entrevista Você saber responder Ou pelo menos dizer Olha, eu já vi isso Eu usei em tal projeto meu, em tal situação Acredito que dê para resolver de tal forma E assim por diante Legal? Bem, esse foi mais um vídeo da série Gabriel Responde Eu espero ter ajudado a pessoa que fez essa pergunta Como eu falei Se você gostou do vídeo Chegou até que gostou Dá um like Ou se não é inscrito Se inscreva no canal Para que você receba todas as novidades Legal? Muito obrigado E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí